Os novos episódios de One Piece dublado é com toda certeza o lançamento mais esperado da Netflix. O último lançamento de novos episódios do anime de One Piece na plataforma aconteceu há 4 meses atrás, no mês de julho, quando foi lançado o arco de Thriller Bark. Desde então, tudo que a Netflix lançou até aqui foram alguns filmes de One Piece e também, claro, o grandioso live action que simplesmente foi um sucesso total, quebrando todos os recordes da plataforma. E após o lançamento desse live action, a Netflix de fato lançou novos episódios de One Piece dublado. Ela postou em sua plataforma mais dois novos arcos, sendo eles os arcos de Sabaody e Amazon Lily. Porém, esses novos episódios apenas foram lançados em alguns países e infelizmente o Brasil ficou de fora. Porém, enquanto a fé ainda há esperança e nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo sobre como está a dublagem de One Piece. E também, vou falar a possível data que os novos episódios serão lançados. Se você é fã de One Piece, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Mas antes, se você quer sempre ficar por dentro de todas as novidades sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades, então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. O seu like também é muito importante para ajudar esse vídeo, então não esquece dele. Eu sou o Renan e você está no melhor canal Geek do YouTube. E agora, vamos para o vídeo. Ei, calma aí que é rapidão. Tá ligado que a Geek Style é a loja parceira do canal, né? Lá você encontra diversas camisas, bonés, canecas e o meu preferido de todos, os moletons. E o mais legal disso tudo é que a Geek Style possui estampas de vários animes, como Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece e muitos outros. E lembrando, tendo um modelo masculino e também feminino, dá uma conferida no site da loja, pois os preços estão ótimos. O link do site está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corre e aproveita bastante. E bem, nas últimas semanas eu postei vários vídeos sobre lançamentos de novos episódios e filmes de One Piece dublado. Só que esses lançamentos foram feitos em outras plataformas, deixando a Netflix um pouco de lado. E eu percebi que muita, muita gente mesmo estava comentando que queria saber quando a Netflix iria lançar novos episódios de One Piece. E para responder essa pergunta, eu reuni todas as informações importantes possíveis. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. E a primeira informação é que toda a saga de Marineford já está pronta para ser lançada. Muita gente achou que a Netflix não lançou os novos episódios aqui no Brasil, porque a dublagem do arco não estava pronta. E na época, isso pode até ter sido verdade. Mas agora, já temos ciência de que a dublagem dos quatro arcos da saga de Marineford já estão completamente prontas. E para quem não sabe, a saga de Marineford é composta por quatro arcos, sendo eles, Sabaody, Amazon Lily, Impel Down e Marineford. E a coisa fica ainda melhor, pois também meio que já foi revelado que até mesmo os episódios do pós-timeskip de One Piece já estão sendo dublados. E para quem também não sabe, o pós-timeskip acontece depois do arco de Marineford, pois nesse momento, o anime tem um salto no tempo de dois anos. E agora, você deve estar se perguntando como é que eu sei de tudo isso. Será que eu tenho algum contato que me dê acesso a informações privilegiadas sobre One Piece? E bem, não é nada disso. A coisa é bem mais simples do que parece. O Glauco Marques, que para quem não conhece, é o diretor da dublagem de One Piece, costuma soltar muitas dicas sobre One Piece nas suas redes sociais. Se eu não me engano, é literalmente ele que até escolhe quem vai ser a voz de cada personagem no anime. Então só nisso, já dá para entender a moral que ele tem. E bem, há duas semanas, ele fez uma postagem em seu Instagram, onde ele marcou a nova dubladora de One Piece, citando que ela voltou de um lugar cheio de sabão. E eu nem preciso dizer que isso é uma clara referência ao arco de Sabaode, pois aqui no Brasil, por incrível que pareça, o arco não será chamado de Sabaode, mas sim Sabãode, pois esse arco se passa na ilha do Sabão. Em resumo, nesse post, o Glauco meio que de forma implícita, diz que o arco de Sabaode já está pronto. E agora outra dica que o Glauco jogou para os fãs, foi em seu Twitter, onde cita o seguinte, Basicamente, quando ele diz que a sua voz foi eternizada, o Glauco está se referindo ao dublador do Barba Branca, que infelizmente, acabou falecendo. Porém, felizmente, ele conseguiu completar a dublagem completa de Marineford, e por causa disso, a voz dele está eternizada. E no fim do tweet, o Glauco afirma que a guerra acabou. E eu nem preciso dizer que isso é ele falando que o arco da guerra de Marineford finalmente foi finalizado. Então até aqui, já fica praticamente claro que pelo menos 4 arcos de One Piece dublado já estão prontos, apenas esperando a liberação da Netflix para serem lançados. E para melhorar ainda mais esse vídeo, surpreendentemente, o Glauco também deixou várias dicas sobre os arcos que vem após o timeskip. Isso nos mostra que a produção dos novos episódios de One Piece já estão bem avançadas. E por mais que ainda não tenham novos episódios sendo lançados aqui no Brasil, eles continuam produzindo mais e mais. E bem, sobre o pós-timeskip, o Glauco soltou duas dicas, sendo a primeira, um post em seu Instagram, onde ele postou uma foto com a dubladora do Luffy, citando Pós-time de um final de semana, Bora Trabalhar. E eu nem preciso explicar que quando ele cita pós-time, logo seguido de um Bora Trabalhar, ele está citando implicitamente que os episódios do pós-timeskip já estão sendo produzidos. E em outro post, dessa vez junto com a dubladora da Nami, ele citou perdendo dinheiro emprestado novamente depois de dois anos. E para quem não sabe, o avanço no tempo do timeskip de One Piece é justamente de dois anos. Então mais uma vez, o Glauco deixou óbvio para todos os fãs que esses arcos mais avançados já estão sendo dublados. Então diante de todos esses fatos, não restam dúvidas que a dublagem de One Piece tem muitos arcos já prontos. O motivo pelo qual a Netflix ainda não lançou novos episódios aqui no Brasil, certamente foi por causa do lançamento recente do live action e dos filmes de One Piece aqui no Brasil. Como uma estratégia de marketing, ele deve entender se ele segurar um pouco mais para lançar esses episódios, pois assim o hype ficará ainda maior. E eu tenho quase certeza que quando a Netflix for lançar novos episódios, eles vão lançar toda a saga de Marineford. Ou seja, eu acredito fortemente que a Netflix vai lançar quatro arcos de uma vez só, sendo eles Sabaody, Amazon Lily e Poundown e Marineford. Completando de vez a história do Luffy antes do timeskip. Isso é apenas uma teorinha minha, mas se eles lançarem tudo isso de uma vez só, com toda certeza vai ser uma ótima jogada da Netflix. E sobre a data desse lançamento, eu acredito fortemente que esses novos episódios irão ser lançados durante as férias, ou seja, entre dezembro e janeiro. Pois essa é a melhor época do ano para lançar novos episódios, porque a maioria do público vai ter tempo livre para maratonar One Piece. Mas agora eu quero saber de você, está ansioso para os novos episódios de One Piece? Qual o seu arco mais esperado? É o arco de Poundown, Amazon Lily, Sabaody ou Marineford? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma novidade. E no mais é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui, valeu, fuiá!